Hoje nós estamos mostrando a grande promoção da farmácia São José no centro da cidade de Limpu. A farmácia São José que está realizando uma promoção que é tradicional. Todos os anos ela acontece uma vez por ano e essa promoção visa exatamente ver como é que está a glicemia de quem procurar aqui os serviços da farmácia São José. Várias pessoas aí fazendo o teste de glicemia, você pode observar aí, e também a verificação de pressão arterial. As pessoas na verdade vêm aqui, param aqui na tenda da farmácia São José e fazem este exame. A farmácia São José que é uma das mais importantes aqui da cidade de Limpu, fica bem no centro. A farmácia que o povo quer, e aqui também tem farmácia popular. A gente pode mostrar para você aqui a farmácia São José. Tudo que nós estamos aqui na companhia deles também, viu? Esta movimentação importante. Vamos conversar com algumas pessoas aqui. A farmácia São José, juntamente com o laboratório de Filipe. O que você está achando desse trabalho da farmácia São José? O teste de glicemia totalmente de graça. Está uma beleza. E verificando o nosso prejuízo arterial. Realmente vem para a melhorar a saúde de vocês. Depois de um café de marco, estou feliz com o trabalho da farmácia São José. Tem bom refrigerante, fruta, um bolo muito gostoso. Parar aqui com a senhora aqui. A senhora e a dona, boa nome da senhora. Maria Lúcia. Tudo bem, dona Maria Lúcia? Tudo bem. É a senhora que está fazendo o teste de glicemia, verificação de pressão. Como é que está a pressão, está boa? Eu não fiz aí não, mas esperando que dê bom, né? Está gostando desse trabalho inovador da farmácia São José? Sim. Realmente, melhora a saúde das pessoas. Boa. Facilita. Está ali a Creuzimar, trabalhando ali. E aqui a gente tem a nossa presença, o Júnior Chimenez, que fez agora um pouco a entrevista com os funcionários e o proprietário da farmácia, dando mais credibilidade, fazendo alunos desse grande evento de surragues, uma vez por ano. A gente está aqui com o Júnior Chimenez, uma presença muito boa. E portanto, todos aqui da farmácia São José, aqui a Creuzimar, que está terminando sua faculdade, inclusive, de farmácia agora. e que é proprietária, esposa do nosso amigo Cícero. Vamos conversar aqui com a Creuzimar? Tem aqui a possibilidade dela conversar conosco aqui, as pessoas. Tomar, que você gosta de açúcar, temperar com açúcar, é bom diminuir. Passar a adotar o adoçante. Aí, portanto, Creuzimar. Creuzimar, como é que está a glicemia do povo aí, a pressão? Está alta ou está? Está ótimo, está tudo dentro da medida do possível. Tem uns que estão um pouquinho alterados, outros que estão dentro do normal, mas eu peço que a confirmação seja feita em um laboratório. Aqui eles são encaminhados ao médico, né? Com certeza. Eu aconselho eles a procurar o laboratório para ter certeza se realmente está dando alteração ou não. Aí, a Creuzimar dando essa palavra aqui às outras pessoas. Vamos conversar aqui com o rapaz do laboratório, que está aqui presente também. Vê aqui o que ele está achando aqui. Fala com ele aqui, que já conversou com o Lúcio. Você é o Rafael. Tudo bem, Rafael? Você é do meu laboratório. Eu acho que eu gostei. Como é que você vê esse trabalho da farmácia São José? Um dos laboratórios mais conceituados do Brasil. É um trabalho que realmente vem para inovar, vem para trazer, para prevenir. É, mas assim, ele é um trabalho que a gente pode contar assim, cuidando da sua saúde, com dicas, como você deve prevenir a pressão, a hipertensão e verificando a sua glicemia totalmente de graça. Obrigado, um abraço para você aí. Vamos entrar aqui na farmácia José. Várias pessoas aqui que vão fazer a verificação. Vamos conversar aqui com o Cícero da farmácia. José Cícero, você sempre tem inovado, tem sempre buscado fazer um serviço diferenciado e prestar um serviço com qualidade à população, inclusive, climatizada aqui. A única farmácia climatizada do Ipú. Como é essa nova etapa, essa nova fase da farmácia José Cícero? O Júnior, existe uma circular e até 2015, toda farmácia tem que ser climatizada. E até porque nós vivenciamos um momento muito quente. O nosso clima é quente. Isso aí pode afetar, segundo, ninguém sabe, mas pode afetar os medicamentos, como também outros produtos que tem na farmácia. Então, já que tem essa lei, que até 2015 tem que ser climatizada, então por que não faz logo? Então a farmácia São José pensou e agiu e fez e está dando certo. E está dando certo. Muito bem, a farmácia São José também é uma das mais procuradas aqui da cidade do Ipú. E na região, professores de Coelho, Cícero Ferreira, do Guaraciado Norte, de Bajota, enfim, aqui da nossa região. O povo procura, vem e compra. E como é a relação da farmácia São José com as pessoas da zona rural de Ipú? Já que aqui da sede nós já podemos constatar que realmente todo mundo procura a farmácia São José. Ô Júnior, nós fizemos trabalho, nós temos 13 funcionários da farmácia São José. Quero ressaltar que todos os 13 funcionários, todos que trabalham com carteira assinada, tudo é quanto manda a lei trabalhista. Conforme a lei trabalhista. E temos 13, todos esses 13 praticados a farmácia São José, eles passam por uma reciclagem. Então, da maneira que atende um prefeito, um juiz, um deputado, ele atende o mais simples pessoas lá do campo e da periferia, né? Todos aqui são tratados por igualdade. Ou seja, a relação da farmácia também com o povo da zona rural é igual a da sede aqui, né? É igual a da sede. Não tem distinção. Todo mundo é igual. Até porque quem sustenta o comércio não é o dono do comércio. Quem sustenta o comércio é o cliente, né? E o cliente, por sempre que ele seja, ele é importante quanto o outro. Tudo bem. Com relação às promoções, o Bé Farmáção José realiza várias promoções. Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e realizou agora. Como é que está? Quais são as promoções aí, Cícero? Olha, eu não posso te dizer agora quais são os prêmios, porque a área está até feita. Mas são quatro promoções, né? São quatro promoções durante um ano. Essas que eu falei. É o Ano Novo, é o Dia das Mães, é os namorados que nós começamos agora de novo e Dia dos Pais e Adopinadores. Muito bem, Cícero, obrigado. Um abraço, sucesso aí. Obrigado, obrigado. E a Farmácia São José, a Priscila aqui também. Priscila está feliz aí com o trabalho hoje. Oi, seu Júlio. Estou muito feliz em estar podendo receber os nossos clientes da Farmácia São José, dando um atendimento de qualidade, cuidando da saúde, porque realmente é o nosso foco. Cuidar da saúde dos incluentos, amigos e clientes. Muito bem, Priscila. Bom trabalho para você aí, tá bom? Aí, Farmácia São José, aqui no centro da cidade de Ipu. É a farmácia que o povo quer, como sempre a gente tem falado. As meninas atendendo aqui e aqui, sempre assim com movimentação. Você é cliente e amigo da Farmácia São José. Aí as meninas simpáticas atendendo bem a todos. Nós encerramos nosso trabalho por aqui, mostrando a você esse trabalho de uma das melhores farmácias do interior do estado do Ceará, a Farmácia São José. A Farmácia São José, juntamente...